Oi, Bobô! Oi, cara! Aqui, Marina. Vamos gravar um desafio, não. Gente! Depende! É o seguinte. Beijo, Otávio, complete a letra. Um quadro mil. Vou cantar uma música e vou parar. Pra você completar, estava na cara. Você acertou, parabéns. Marina ganhou. Passa a Marina errada e dá um beijo na boca. Pode ser? Quer fechar a dupla? Que ganho. Vamos lá. Eu só vou fazer porque eu sou bom. Eu saio todas as músicas. Então tá bom. Vamos lá. E aí, Marcelão? Será que a galera completa essa? Quem tá pegando não tá reclamando tá... E aí? Até vou dançar pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando tá elogiando. Pergunta pra sua... Bem estapa! Quem tá pegando não tá reclamando tá... Quem tá pegando não tá reclamando tá... Quem thank you.